O Teatro João Caetano, no centro do Rio, a casa de espetáculos mais antiga da cidade, esgotou todos os ingressos disponíveis para o Super Show do Martim da Vila. Essa foi a última apresentação do Fim de Tarde, projeto da Fundação Anitta Mantuano de Artes, do estado do Rio de Janeiro. Mas calma, em 2022, ele vai estar de volta. O presidente da FUNARG, José Roberto Gifford, conversou com a nossa equipe. O Fim de Tarde não é um projeto, não é uma novidade, já é um projeto que já existiu, a FUNARG já fez isso há um tempo atrás. E por motivos apenas orçamentários e financeiros, ela deixou de fazer. A oportunidade surgiu para que a gente voltasse a fazer isso, ainda mais nessa época de pandemia. O estado, graças a Deus, não tem mais o problema orçamentário que tinha. Essa gestão conseguiu arrumar a casa de maneira a poder ter recursos para isso. E a gente, então, pensou, bom, o que a gente pode fazer para poder chamar o povo novamente? Vamos fazer o Fim de Tarde. Eu sentei com o Edom e falei, Edom, vamos fazer o Fim de Tarde lá? Edom é uma animação, a gente sabe disso. E aí, partimos para fazer. O Edom, que o José Roberto mencionou na entrevista, é o Marcos Edom, diretor do Teatro João Caetano. Ele falou sobre receber um artista como Martinho, a um preço popular, acessível para todos. E fazer esse show, relembrando muito, lá no passado, seis e meia, não tem a mesma configuração, mas lembrando isso, que as pessoas ficaram um pouco carentes, não só durante a pandemia, mas dessa época de ter shows populares a preços muito populares. Então, Martinho da Vila é um ícone, como você diz, desse segmento, né? Essa popularidade maravilhosa do Martinho. E que foi, assim, em menos de quatro horas nós lotamos o teatro. A procura foi imensa, porque realmente ele tem um público fantástico. E para nós aqui, esse templo sagrado aqui da arte, é importantíssimo a gente ter sempre artistas no nível de Martinho. Realmente, Edom, não é todo dia que um cantor do porte do Martinho da Vila se apresenta, ainda mais na pandemia. Este é apenas o segundo show do sambista, desde que a Covid-19 se espalhou pelo país. Agora imagina como estavam os fãs do homem, hein? Eufóricos, claro, naquela expectativa gostosa de ver de pertinho o artista. É um grande prazer, realmente, estar aqui, né? Prestar essa homenagem, porque é uma pessoa que merece, depois de tanto tempo parado. E ele é a história do nosso samba. Estou muito feliz de ter vindo. Se eu morrer hoje, eu morro felicíssima. Eu adoro o Martinho da Vila, adoro, adoro. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Vai melhorar! Um clássico do Martinho, né? Viram aí que o coral estava afiadíssimo. E a Fátima, impactada em estar de volta aos shows, junto com as amigas. Eu estou emocionada, porque eu não fui a show nenhum nessa pandemia. E o primeiro show que eu fui, foi da Martinalha, e agora esse segundo show do Martinho da Vila. Haroldo Costa e Selminha Sorriso chamaram o mestre para o palco. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu não sou do Zona Sul, eu não sou do Zona Norte, eu não sou do Brasil, porque ele é da Vila. Martinho da Vila, da Marta Vila. E para quem esperou tanto tempo, Martinho da Vila, é lógico, não decepcionou. Foi um show daqueles, histórico, de tirar o chapéu. E para quem esperou tanto tempo, Martinho da Vila. Vem, descobriu esse interrupção. Vem, com a gente cantar, rolar. Vem, traz a corte e a canção. E para quem esperou tanto tempo, Martinho da Vila. Obrigado.